Apesar de o São Pedro não ter ajudado, o baile solidar em prol dos bombeiros voluntários de boticas contou com a presença de muitos botiquenses que se associaram e contribuíram para esta causa tão nobre. É sempre uma iniciativa importante porque pode mostrar para a população do nosso concelho que os bombeiros estão sempre cá para ajudar. Temos a população do nosso concelho sempre pronta para nos ajudar mesmo num dia, não se pode dizer que é tempestade, mas que o São Pedro nos ajudou muito. O comandante dos bombeiros de boticas agradeceu o apoio de todos e aproveitou a ocasião para fazer alguns apelos importantes. Neste momento eu tenho uma escola com 5 bombeiros que está para terminar, vão ser promovidos ainda este ano. Tenho mais uma escola que está a ser feita com 4 voluntários, que é pouco. Cada vez mais os bombeiros estão a envelhecer, como em tudo, não é? E gostaríamos que os jovens aderissem aos bombeiros que sejam voluntariado, os bombeiros que têm tendência a acabar. Temos alguns sócios, mas gostaríamos de ter cada vez mais. E continuo a dizer que estas instituições só funcionam com a ajuda de toda a população. Para fazer sócios basta apenas 15 anos por ano. Sendo 15 anos por ano tem a possibilidade de ter 25% no desconto dos serviços efetuados por nós. Quem diz o serviço de saúde, diz serviços de transporte à água, todo tipo de serviço. Caso tenha interesse em apoiar esta causa, basta dirigir-se ao quartel dos bombeiros, fazer o seu donativo e tornar sócio desta associação humanitária. E aí E aí Obrigado.